Mãe, menina dos olhos de Deus É capaz de doar aos filhos seus A própria vida se preciso for Falar de mãe é o mesmo que falar de amor Amor que suporta a dor Mãe nunca desiste de amar Mãe, não consigo entender Tamanho amor que tem dentro de ti Só peça ao Deus do céu Cuida da mamãe pra mim Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Não dá pra explicar, meu amor Por você Mãe, eu te amo Te amo tanto Você é presente Mesmo estando ausente Mora dentro de mim Mãe, minha amiga Minha fiel companheira Mulher de fé e guerreira Que sempre cuidou de mim Não existe um segundo do dia Que você me esqueceu Você é mais que diamante raro Mãe, você é menina dos olhos de Deus Falar de mãe É o mesmo que falar de amor Amor que suporta a dor Mãe, nunca desiste de amar Mãe, não consigo entender Tamanho amor que tem dentro de ti Só peça ao Deus do céu Cuida da mamãe pra mim Mãe, eu te amo 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 Não dá pra explicar Meu amor por você Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Mãe, eu te amo Te amo tanto Você é presente Mesmo estando ausente Mora dentro de mim Mãe, minha amiga Minha fiel companheira Mulher de fé e guerreira Que sempre cuidou de mim Não existe um segundo do dia Que você me esqueceu Você é mais que diamante raro Mãe, você é menina dos olhos de Deus Não existe um segundo do dia Que você me esqueceu Você é mais que diamante raro Mãe, você é menina dos olhos de Deus Mãe, você é menina dos olhos de Deus Mãe, você é menina dos olhos de Deus Mãe, eu te amo Deus abençoe todas as mãos Deus abençoe todas as mãos